É comum, nos finais de tarde, com tempo bom, ver aeronaves no céu de Pato Branco. Mas o voo que estamos mostrando tem algo de especial. À medida que se aproxima do solo, o segredo vai sendo revelado. Quem está no comando do Ultraleve é uma mulher. E como mulher, reclama da falta de aviso da presença da TV. Viu? Me avisar pra eu me maquiar um pouquinho, não? E Holanda Viola é a primeira piloto privado do sudoeste do Paraná com carteira emitida pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Foi o segundo voo solo. O primeiro foi em Ponta Grossa, onde fez os testes para piloto. Mas este foi o primeiro no Ultraleve. Maravilhoso, não tem como descrever, é uma delícia. E é uma sensação de... Então, é muito difícil descrever, mas vou tentar. É uma sensação de liberdade, é uma sensação de conseguir fazer algo que é muito difícil. Então a gente se dedica, se dedica, treina todo dia e consegue. Esse foi o voo do batismo, que tradicionalmente é feito com banho de óleo queimado. Mas o noivo Daniel foi gentil e usou água. Para complicar um pouco, não poderia faltar a farinha. Para esse momento, passou por meses de aulas teóricas e práticas. Para tirar a carteira são alguns meses, né? Depende do tempo que você consegue para realizar as aulas práticas. Mas esse avião é o segundo que eu consegui solar. Que é a mulherada! E foram algumas semanas. Então, para passar de um avião para o outro, sempre tem esse processo. Para vocês poderem se adaptar, por causa que um é diferente do outro. A gente tem que fazer isso por segurança. E Holanda entra no mundo da aviação, cenário de muitas possibilidades. O mercado foi muito aberto, foi muito acolhedor. E em nenhum momento me senti, senti nenhuma dificuldade por ser mulher. Pelo contrário, é bem abrangente, é bem inclusivo.